Galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcial Alves e hoje eu vou apresentar para vocês a versão do Jeep Compass Longitude com PEC Premium e teto solar. Essa versão já conta com chave presencial inteligente. Olha o LED dele funcionando aqui também. Ele tem um sistema de... Ligar o carro por distância. Já conta com Xenon no PEC Premium dele também. BRL, farol de neblina. Sistema de sensores também. Roda de liga leve aro 18. Os detalhes cromados também da versão. Chave presencial inteligente para abertura. Está aberto o carro. E fechamento também. Esse SUV é o SUV mais vendido no Brasil pelo quinto ano consecutivo. A Jeep está muito bem colocada atualmente. E tem o menor... O menor depreciação no mercado no valor de revenda. Já conta com LEDs traseiros também. Olha que carro lindo, gente. Porta-mala com capacidade de 410 litros. O banco é bipartido. Conta com tomada 12 volts também. O step fica dentro do carro embaixo. A multimídia já conta com câmera de ré e sensores também, tá? Rack de teto. Espaço interno do Compass é inconfundível. É muito bom o espaço interno dele. Esse já vem com interior Sky Green. Que é nessa cor... Banco em couro... Cor clara, né? Porta-objetos, porta-copo. Dois encostos de cabeça também. O banco dele é muito fácil de... Movimentar. O que é impressionante nos carros da Jeep é a questão da abertura da porta. Para você ter um fácil acesso ao veículo. Nessa versão que conta com o Pack Premium, ela já conta com... Som Premium Beats. Já conta com todos os sistemas elétricos, né? Vida elétrica, trava elétrica, retrovisor retrátil também. Os detalhezinhos tromados. O farol de neblina tem diversas configurações. Esse teto solar panorâmico elétrico é fantástico, viu? Multimídia de 8.4 polegadas. Todos os comandos da multimídia no volante também. Dentro da parte traseira aqui tem o comando. Já conta com o pedal shift também. Você atender desligar o telefone. E é legal que você pode controlar a multimídia por aqui. 98.5. Sintonizando em 98,5 FM. Você pode regular aqui atrás também. Trocar a distação aqui na parte traseira dele também. A configuração do painel dele é muito completa. Já conta com... Todas as configurações. E é de muito fácil manuseio, viu? Já conta com... Ar-condicionado automático do Alzone. Já tem com sensores tanto traseiro como dianteiro. Parque assistem para acessionar o veículo também. É muito fantástico quando você... Se tiver uma vaga que você não consegue estacionar, o carro estaciona sozinho. Já conta com start-stop para economia de combustível também. Controle de estabilidade de tração. A suspensão desse carro é independente, multi-link. O carro em si é completo, gente. Essa versão com pack premium já conta com um pacote de sete airbags. Xenon. Som Beats. Que é uma qualidade muito boa do som. Conta com motor 2.0, com 166 cavalos de potência. Câmbio automático de seis marchas. Vale a pena vir conhecer, viu? Qualquer informação ou informações sobre valores ou demais informações, pode me contatar através do WhatsApp. 11969-890796. Não deixe de nos seguir nas redes sociais também. Se você puder, deixa seu like também. Caso eu queira conhecer algum novo carro da Jeep ou algum modelo específico, pode deixar nos comentários logo abaixo. Ou me chamar através do WhatsApp também, tá bom? Estou à disposição em todas as mídias sociais. Facebook, Instagram e no YouTube. Desejo a vocês um excelente dia e grande abraço. Tchau, tchau.